Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. É uma bênção estar aqui, entrar na sua casa, com licença. Deus seja com você e com a sua família. Graças a Deus, amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às nove. Realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, o segundo clamor para a libertação. E teremos batismo. Se você precisa ser livre de algo que te aprisiona, te escraviza, Deus está te buscando para operar um milagre na sua vida. Se você não fez uma aliança com Deus, faça. Jesus Cristo está voltando. E só Ele pode salvar. Em todos os nossos templos, vamos realizar o segundo domingo para a libertação. E como vivemos domingo passado, vamos viver agora também milagres em nome de Jesus. Olha o que diz aqui. Em 2 Cronicas, no 26,16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Quantas vezes nós já falamos que conquistar é uma coisa, manter é outra. Muitas pessoas já viveram experiências incríveis em Deus, como foi Uzias. Uzias foi poderosamente erguido por Deus. Tudo que você possa imaginar, ele viveu, ele conquistou, ele atingiu. Deus o ergueu. Ele foi colocado num lugar muito alto. E quando ele estava lá, num lugar alto, honrado. Honrado diante dos inimigos. Diante da nação. Não tinha falta de nada. Ao contrário, desfrutava da abundância. Deus deu tudo a ele. Tudo. Todo projeto que ele colocava em ação, ele era bem sucedido. Foi muito bem sucedido em vários projetos, muitas conquistas. E depois que subiu, cresceu, venceu, andou tanto, depois que ele já tinha caminhado tanto, foi derrotado pelo quê? Pelo um dos mais poderosos inimigos que existe, o orgulho. Tem gente que venceu câncer, tem gente que venceu a miséria, tem gente que venceu drogas, tem gente que venceu injustiça, tem gente que venceu tantas coisas. Quantas pessoas que superaram, venceram tantas coisas, mas foram derrotadas pelo orgulho. Se você estudar a história dele, você vai ver que ele venceu tantas coisas. Venceu muito. Venceu tudo. Só não venceu o orgulho. Venceu tudo. Mas deixou esse inimigo poderoso derrotá-lo. Ele não foi derrotado por algum exército, alguma outra nação, ele não foi derrotado por situações. Não, ele foi derrotado, ele permitiu que a derrota tomasse conta dele, e quando ele cedeu, parou o orgulho. Quantas pessoas que têm sido derrotadas por causa do orgulho. Estão sendo humilhadas por causa do orgulho. Ele foi humilhado. Ele morreu leproso, numa casa separada, derrotado, por causa do orgulho. Alguém que começou tão bem. Começou bem. Quando ele começou, ele não tinha nada. E foi crescendo, crescendo, e foi tão longe. Tão longe. Eu creio que ele foi mais longe do que jamais tinha imaginado que iria. Sabe, aquele tipo de gente que conquista tanto, que jamais imaginou que conquistaria tanto. Que se dissessem anos e anos atrás que a pessoa teria aquilo. Ela diria, nossa, é impossível. E Deus deu a ele. Deus fez por ele. Como Deus tem feito por muitos. E ele foi derrotado por um sentimento de orgulho. Por esse espírito chamado orgulho. Que se torna um Deus na vida de algumas pessoas. Que a pessoa está vendo ela fracassar dia após dia. Ela sendo humilhada, mas não cede. Não se humilha. Mas permite que o orgulho continue dominando e controlando a vida. É o seu caso. Você tem um altar ao Deus orgulho aí na sua casa? O espírito do orgulho tem controlado a tua vida? O orgulho que manda em você? Pense aí. Deus tem falado com você sobre orgulho? Deus vem batendo sobre o orgulho? Pessoas orgulhosas, normalmente, são aquelas que querem camuflar aquela terrível insegurança, seus complexos. Vai alimentando uma miséria por dentro. E vão se tornando pessoas derrotadas. Pessoas religiosas, normalmente, são orgulhosas, arrogantes. Acham que sabem tudo. Entendeu? Não se abrem para o novo. Não se deixam ensinar. Não são educáveis. E põem tudo a perder. Quantas pessoas que têm perdido muito por causa do orgulho. Uma arrogância. Não se humilha. Está morrendo aos poucos, mas não se humilha. Algumas já estão igualzinho o Namã, quando foi procurar o Eliseu. Estava leproso. Assim, a carreira dele já estava fadada ao fim. A vida dele derrotada por causa da lepra. E ainda estava manifestando orgulho. Arrogância. Tem gente que já está leproso, igual o Namã. Mas ainda cresce. Está leproso. É lepra para o teu conto é lado. Está no fundo do posto da derrota. Mas é uma arrogância. É um orgulho. Igualzinho o Namã. Está leproso no fundo do posto, mas está crescendo ainda. Acha que ainda está em condições tão terríveis que precisa se humilhar, mas não se humilha. Talvez esse é o seu caso. Você já está numa situação terrível, mas não se humilha. E é por isso que você tem sido tão humilhado. Foi por isso que o Uzias foi tão humilhado. No caso do Namã, não. O Namã, no final, se humilhou. Por isso que ele saiu abençoado. Mas se ele não tivesse se humilhado, tinha saído leproso dali. E morrido leproso. Algumas pessoas têm trabalhado para terminar como Uzias. Leproso, numa casa separada, humilhado, derrotado, sem saber o que vai fazer da vida. Algumas pessoas têm trabalhado para perder tudo. Foi o que aconteceu. O Uzias trabalhou para perder tudo. E ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. E o que fez ele perder? Eu li para você. O orgulho. O orgulho provocou a sua queda. Talvez você venha caindo em função do orgulho. Você tem sido humilhado por causa do orgulho. Você vem perdendo por causa do orgulho. Porque você não trabalha isso. Você não coloca força para se livrar desse espírito que está acabando com a tua vida. Você até hoje não demoliu esse altar ao Deus orgulho que você tem na sua vida. E isso está acabando com você. Preste atenção. Talvez está prejudicando o teu relacionamento. Está prejudicando a tua vida familiar. A tua vida financeira. A tua vida com Deus, então, já está derrotada. Por causa do orgulho. Por causa do orgulho, você talvez se fechou com pessoas. Com o seu líder, com a igreja. Por causa do orgulho. Você está arruinando com a tua vida. O orgulho está acabando com você. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Para que a seu tempo ele vos exalte. Quem não se humilha é humilhado. Eu tenho batido nisso. Quem não se humilha é humilhado. Talvez você está aí sustentando uma coisa que você sabe. Que não é verdade, mas você não admite. Por causa do orgulho. Você quer bater de frente sem razão nenhuma. Por causa do orgulho. Você quer sustentar uma coisa que você sabe que está errada. Por causa do orgulho. Você quer defender coisas que não têm sentido. Por causa do orgulho. Analisa aí. O orgulho está arruinando com você. Está fazendo você uma pessoa derrotada. Infeliz. Frustrada. Amarga. Porque a medida que você fica aí sustentando esse sentimento diabólico e não se humilha. O que está acontecendo? Talvez você está perdendo demais. Pessoas estão se afastando de você. Sua vida está caminhando de mal a pior. E você, ao invés de se humilhar, está se revoltando ainda mais. Está se amargando. E isso é fruto do orgulho. Porque você não se curva. Não se rende diante de Deus. Não se prostra diante de Deus. E Deus está falando. Não adianta você continuar do jeito que você está. Você tem falado demais. Você tem feito coisas que têm desagradado a Deus. Você vai ter que pedir perdão. Você acha que você não vai ter. Mas você vai ter que pedir. Se você quiser vencer. Se você não quiser terminar de uma maneira assim miserável. De todas as formas. Você vai ter que pedir perdão para pessoas que você feriu. Que você falou besteira. Você pode até estar aí dizendo. Não faça isso por nada. Você não vai ter saída. Se você quiser vencer. A não ser que você já tenha decidido terminar realmente no fundo do poço. da derrota e ir parar no inferno. A não ser que você tenha decidido que realmente você quer o fim. O fim da sua vida vai ser de derrota mesmo. Você já aceitou isso. Porque não se engane. O que você talvez vem fazendo, tem feito. Você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar. Pedir perdão. Reconhecer seus erros. Deus vai ter que quebrantar esse coração. Porque Deus não está. Escuta isso aqui. Deus não está com você. Ele está falando com você. Porque Ele não quer que você pereça. Mas Ele não está com você. Ele não está. Eu não sei quem é você. Se você está aí. É porque Deus providenciou que você estivesse. Entendeu? Então você não pode negar que Deus está falando com você. É com você. Não adianta você tentar se esquivar. E espumar a boca. De falar. E se revoltar. Deus está deixando bem claro. Eu tenho tido misericórdia de você. Eu não quero que você vá parar no inferno. Eu não quero que você termine seus dias da maneira que você tem trabalhado para terminar. Quebrando o seu coração. Se humilha. Conserta os estragos que você vem fazendo. Enquanto você tem chance. Com Deus. Ninguém pode brincar com Deus. Você pode dizer que você está com Deus. Você pode dizer isso, aquilo. Mas Deus está dizendo. Eu não estou com você. A minha bênção não está com você. Com certos estragos. Enquanto Deus tem te dado vida. Antes que o diabo trague a tua alma. Antes que você sofra uma perda. Irreversível. Antes que o diabo acabe de destruir. Porque ele tem trabalhado para isso. Ele já vem trabalhando para isso. E o orgulho está aí. O diabo tem cegado o teu entendimento. E você não vê a verdade. Ceda para a palavra de Deus. O Zias não quis ouvir os sacerdotes. Pode continuar lendo essa palavra aqui. Ele não quis ouvir os sacerdotes. E foi tomado por uma lepra. E terminou os dias dele numa situação assim. Mais decadente impossível. Foi destruído. E o que destruiu a vida do Zias? Que era tão vitorioso. O orgulho. O orgulho está destruindo com você. Quebrando o seu coração. Se arrependa. Peça perdão para Deus. Peça perdão para as pessoas que você tem ferido. Conserta os estragos que você vem fazendo. Corra para acertar a tua vida. Se afasta daquilo que você sabe que é contaminação. Para de tomar atitude na carne. Isso são sementes que você está plantando. E se você não parar de fazer isso. Você não vai parar de colher coisa ruim. E quando vier coisas piores. Talvez você nem suporte. Nome de Jesus. Tema a Deus. Tema a Deus. Olha. Estuda a palavra. Quantas vezes Deus avisou. Quantas vezes Deus avisou. Antes das coisas acontecerem. Ele sempre avisou. Ele sempre avisou. Antes. Ele alertou. Ele está te alertando. Você nunca vai poder dizer. Que você não sabia. Deus tem te avisado. Deus tem te alertado. para de julgar. Para de plantar essa semente perversa. Porque a sua colheita vai ser pesada demais. O que o Zias colheu foi pesado demais. Mas foi o que ele plantou. E a Bíblia diz. E a Bíblia diz. Isso não vai mudar. O que a gente planta. É o que a gente colhe. Entendeu? Não adianta. Preste atenção nisso. Você apresentar justificativas. E desculpas. E que você tem razão nisso. Que você não. É isso. Que aquilo não adianta. Com Deus. Não adianta medir força. Não adianta. Se você está errado diante de Deus. Você não vai ficar certo. Se você não mudar. E enquanto você. Continuar. Alimentando esse espírito. Ele vai continuar arruinando com a tua vida. Como ele vem arruinando já. Ouça a Deus. Ouça a Deus. Deus está lutando ainda com a tua vida. Para te livrar. Se volta para ele. E ele vai ser com você. Mas se você continuar nessa direção. Ele não está. E ele não será com você. Que o temor de Deus. Possa ser derramado sobre você. Possa te cobrir. Que o espírito de temor. Repouse sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Se crer e desejar. Quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Como que estava a vida do senhor. Quando chegou aqui ao Ministério Mudança de Vida. Olha pastor. De dois anos para trás. Foi quando eu comecei a minha caminhada com Jesus. Minha vida estava totalmente frustrada. Destruída. Em todas as áreas da minha vida. Eu vivia sem sonhos. Sem plano. E sem motivação nenhuma. O senhor ainda jovem. Rapaz. Sem expectativa de vida. Com certeza. Sem expectativa. Porque eu achava que. Desfrutar de um carro bom. Uma casa boa. De um casamento abençoado. Era algo muito distante. Da minha vida. Eu achava que isso era para os outros. Como se diz né. Parecia que a grama do vizinho. Era sempre mais verde. A minha não. O senhor chegou aqui assim. Essa vida abençoada. Próspera. Em todas as áreas. Não é para mim. É para os outros. Eu imaginava dessa forma. E o que mudou de lá para cá. De dois anos para cá. Eu comecei a entender. Que Deus tem o bom e o melhor para nós. Só que para que nós viéssemos desfrutar. Dessa vida. Deveria haver um sacrifício. Pagar um preço. E aquele preço. Que eu achava lá fora. Eu via isso. Eu via as pessoas na igreja. Eu falava. Ah. Ficar sem fumar. Sem beber. Sem se drogar. Esse negócio. Ficar sem fazer sexo. Fazer sexo só depois do casamento. E isso eu achava que era uma loucura. Depois que eu vim para cá. Eu tive um compromisso. Um encontro com Jesus de verdade. Eu passei a entender. Que esse era o preço. E Jesus tocou no meu coração. Eu abriu o coração para ele. Aí eu comecei a entender os propósitos. Daí. De dois anos para cá. Eu comecei a ter temor. Eu comecei a buscar. Orar. Jejuar. E eu posso dizer. Que o Espírito Santo entrou no meu coração. E fez uma obra por completa. Eu passei a entender. E querer desfrutar. Dessas maravilhas. Porque esse era o preço. Eu falei. Se esse realmente é o preço. Ser pago. Eu vou em busca. E eu vou pagar esse preço. Porque Deus tem reservado maravilhas para mim. E eu quero desfrutar de cada uma delas. Custe o que custar. O senhor chegou então. Sem esperança. Sem expectativa. E vivesse que hoje está. Casado. Feliz. Cheio de sonhos. O que o senhor conquistou? Olha pastor. Logo no meu começo. Eu passei por um processo brusco. De libertação. Eu não acreditava em demônios. Para mim era uma coisa. Era loucura. Deus operou na minha vida espiritual. Mudou minha maneira de pensar. Mudou. Lapidou o meu coração. E veio trabalhando em cada área. Logo depois que eu vim para a igreja. Eu conheci hoje a minha esposa. A Liliane. A gente passou pelo processo de oração. Depois a benção do namoro. A benção do noivado. E hoje vai fazer. Em novembro vai fazer um ano de casados. A gente fez tudo conforme é mandado na Bíblia. Tudo conforme é ensinado na igreja. E era um preço que eu achava que era algo que tipo... Como que eu vou conseguir? Eu busquei junto com ela a base de jejum e de oração. Deus nos fortaleceu. Hoje somos casados. Pagamos um preço. Estamos sendo abençoados em todas as áreas. Inclusive na minha vida profissional. Eu não tinha sonhos. Não tinha plano. Não tinha projeto de conquistar carro. Conquistar casa. Conquistar nada. E hoje estou em um emprego abençoado. Fazendo o que eu gosto. Inclusive esse ano recebi três aumentos de salário. Estou com a vida, posso dizer, extremamente abençoada. Qual que é a expectativa da senhora para esse trabalho de logo mais aqui realizado pela Bispa? É uma expectativa maravilhosa. Vai ser uma grande benção na vida de todos nós. Vale a pena vir para cá? Com certeza. Aqueles, aquilo que aconteceu com o senhor. Liberação, libertação de vícios. Aquela pessoa sem sonhos, hoje cheia de sonhos. Casado, trabalhando, sendo promovido. Isso pode acontecer com essa pessoa que está nos ouvindo? Eu tenho certeza que não só pode, como vai acontecer, na vida de cada pessoa que vim até este ministério, abrir o seu coração para Jesus entrar. Como se diz, o nome já do nosso ministério. Ministério Mudança de Vida. Se essa pessoa quiser mudança de vida, ela tem que vir para cá hoje. Hoje, agora. Larga tudo e corre. Larga tudo que está fazendo, tomo bem e vem. Vai valer a pena. Com certeza. Sr. José Luiz, como que era a vida do senhor antes de conhecer a direção desse ministério? Eu, quando cheguei aqui no Ministério da Bolsa de Vida, eu era praticamente uma pessoa derrotada. A gente não tinha entendimento com Deus, não conhecia a palavra. Vivia praticamente nos bares, boemia, sem ter uma família real concluída. E aí, a gente veio para cá e um dia passando à frente, o Bispo Duarte nos chamou, a gente aceitou o convite. Daquele dia para cá, nós saímos daqui com a vida totalmente restaurada. Interiormente, espiritualmente mudada. Mudou o espírito e os resultados também começaram a acontecer, não é isso? É, principalmente a saúde. Saúde derrotada. Tinha todo tipo de doença, os rites que falam. Vivia em hospitais, tomando todos os medicamentos, tomando insulina. Não tinha paz, não dormia, não tinha sossego, só pensava em derrotas, derrotas. Eu era uma pessoa para cima, trabalhava. Tudo que eu ganhava, boa parte ia embora. Embora eu tenho vários empregos, faço bastante coisas, mas esse resultado a gente não via. Hoje, hoje, dia 9 de outubro de 2013, ano da pesca maravilhosa. A direção que tem sido direcionada pelo Ministério Mudança de Vida. Como que está a vida do senhor hoje? Graças a Deus, restaurada. O ano da pesca maravilhosa, já pesquei muitos, muitos frutos. Consegui, graças a Deus, uma esposa aqui no Ministério Mudança de Vida. A gente está junto. Na parte financeira, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu muitas e muitas coisas. Temos aí um patrimônio hoje praticamente invejável para as pessoas que saíram de onde eu saí. Chegando de bolo com uma calça, uma camisa e um chinelo no começo dos anos 80. Trabalhando e tudo que a gente vai fazer aqui. A gente consulta o bispo Eduardo. A gente sempre fala o pessoal, né? Mas para que falar com ele? Não. Tudo que a gente faz aqui, ele nos aconselha. A gente chega até o bispo. É, bispo, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E a gente tinha um sonho de morar num condomínio fechado. Este ano, a gente concluiu, compramos o lote. A gente tem uma boa casa na cidade. Tem umas quatro casas alugadas. Tem um barracão comercial na cidade, muito bem localizado. E a vida restaurada, né? Ou seja, a direção que o Ministério Mudança de Vida deu ao senhor, que o senhor recebeu, levou o senhor a grandes resultados. Muitos resultados. E cada dia colhendo mais. Essa reunião com a bispa, que vai acontecer agora, logo mais às 19h30, tem toda a importância para o senhor? Muito importante. Eu convido as pessoas que estão pensando em vir, como vai ser, que venham para cá. Porque para a gente de Bauru é um sonho, né? Porque praticamente fazem três ou quatro anos que a gente não vê a bispa que é do Ministério em Bauru, devido aos compromissos que ela tem, que são muitos. Mas vamos convidar o pessoal que vem para o Ministério Mudança de Vida hoje. Vamos fazer uma festa, vamos celebrar com todos os pessoal que estão por aí. Momento da oração. Ó Deus de Israel, que esta mensagem possa impactar com grande temor pessoas. E que o espírito de temor, de quebrantamento, possam dominar a vida de cada um. Que essa pessoa seja quebrantada, que ela se humilhe, porque somente os que se humilham serão exaltados. Que ela se humilhe. O senhor está dando a ela a oportunidade de se humilhar, de se quebrantar, de fazer o que é certo. E não que a carne dela tem mandado. Não que as influências negativas têm instigado. Que ela se volte para o senhor, que ela tema o senhor. Para que ela ainda possa ter um bom fim. O Zias não teve. Já o Namã teve. Porque se humilhou. O Zias não. Tantos que não tiveram. Porque não se humilharam. E o senhor está dizendo, se humilha. Ouça a minha voz, se humilha. Quebranto o seu coração, se humilha. Se renda a minha palavra. Passa do teu sangue sobre ela. E que a venda dos olhos, agora seja tirada. Que essa cegueira seja arrancada. E que o espírito de temor venha sobre ela. Abençoa lares e famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails de escrivida, twitter. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite e documentos. Peças de roupas e fotografias, alimentos. Determino vitórias. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas, honradas, enriquecidas, prosperadas. Tenham com abundância, tenham com fartura, tenham mais do que o suficiente. Porque tem financiado a tua obra. Ó meu Deus, abençoa todos esses patrocinadores do programa. Todas essas pessoas que têm mantido, abençoado, que elas tenham com abundância. Desperta mais semeadores. Porque quem planta, colhe. Pessoas que têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele. Porque não há dúvida que serão honradíssimas. Onde esse programa estiver chegando, que o espírito de temor esteja chegando também. É o que eu peço e agradeço por tudo. Deus, amém. Amém. E amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11. 32 96 94 49. Salso Garcia, 777 Nubrais. É onde eu fico. Onde eu vou estar amanhã, às 9, com o segundo domingo para a libertação. Em todos os nossos templos, nós vamos realizar o mesmo trabalho. E eu tenho certeza que nós vamos viver o sobrenatural. Pegue a sua família e venha para a igreja. Vai ser uma grande bênção para todos nós. E teremos batismo, se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, faça depressa. Porque Jesus está voltando e Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E só nele há salvação. Se volte para ele. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Nós estamos aqui para te ajudar. Queremos e podemos te ajudar. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Tchau. 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 Tchau.